Mais uma ótima atualização aqui da Ponte de Xambioá, praticamente o clone, esse é o pilar 22, vai ficar idêntico ao pilar de número 23. Vocês dá para ver essas peças, veio lá do pilar 23, no vídeo anterior eu mostrei que eles estavam desmontando essas peças de baixo, semelhante aos andames, escórias e essas de cima. O trabalho aí vai ser idêntico, agora eles vão colocar as chapas ali em cima, tudo direitinho e as ferragens. Aqui embaixo, dá para a gente ver as três cintas prontinhas, as três camadas, olha lá, está de baixo, está quase aparecendo já, o rio está baixando muito. E aqui em cima, vai seguir o mesmo trabalho do pilar de número 23, todas essas ferragens serão colocadas aí, igual eu falei para vocês, será colocado umas chapas de ferro, vai servir como formas, em seguida irão colocar as ferragens, depois vão colocar aquelas cintas metálicas, né, cintas metálicas, que é para você ver passar os cabos, do lado do Pará. A gente vai mostrar também lá a finalização das barreiras New Jersey do lá de Xambioá, a gente vai mostrar o pilar de número 23. Eu sou o Júnior Soares do canal Xambioá Notícias e Turismo, sejam todos bem-vindos, curta, comenta, você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Estamos chegando a 25 mil inscritos, agora a gente vai dar uma voltinha aqui, próximo ao pilar de número 23, dá para ver que está, em comparação, o outro atrasado, essa parte da cinta. Hoje eles estão concretando aqui, olha, quando eu cheguei para gravar, a balsa estava lá em Xambioá, chegando lá, abastecendo já o caminho ao betoneiro, que vai realizar essa concretagem aqui, olha, estantes finais desses trabalhos. Essas cintas demoraram um bom tempo, porque é um trabalho bem cuidadoso, praticamente semelhante a um pilar, né, o tempo, o gasto de serviço, é como se eles estivessem fazendo aí três, seis pilares, né, a mais na ponte. Aqui, as ferragens eram daqui, olha, vocês veem que está limpinha, antes estava a mortonese trabalhando. Então, aquele pilar lá vai ficar igual a esse. Então, é um trabalho bem grande, essas outras pontes em comum não têm essas barreiras de proteções, que demoram um bom tempo para serem executadas. E essa ponte também, ela está bem encaminhada, está com três anos, iniciou já com o presidente Bolsonaro, em abril de 2020. Esse ano de 2023, em abril, completou três anos. Olha, eles trabalhando aqui embaixo, fazendo os últimos ajustes, porque o caminhão betoneiro já está saindo lá de Xambioá para vir concretar aqui, olha. Aqui no vão central, mais ou menos, aí, 700 metros de distância da margem do rio. Olha essas formas ali na frente, aquelas peças, eles vão subir elas, olha. Vai colocar lá em cima. A gente vai ver muita coisa acontecendo ainda, muita concretagem. E o início, logo, das primeiras partes da viga, que vai unir no vão central, fechar esse grande vão central. Olha, subindo aqui, estamos bem próximos. Ontem foi o dia de muita chuva, por isso que eu não consegui gravar. E eu gosto de gravar num tempo, assim, aberto, bacana, porque pode chover, molhar o drone. E também eu gosto de acompanhar a equipe trabalhando. Enquanto vocês estão vendo as imagens, a gente vai já já lá para o lado de Xambioá, mostrar também como está o andamento das barreiras New Jersey. Quero agradecer o pessoal que ajudou com o Pix, nossos parceiros José Brito, irmão, a Dona Maria Dias Ventura, a Casa e Loja Comercial Limitada, em São Paulo, capital. Obrigado ao Getúlio João Esteve, de Londrina, Paraná. Ao Josias Gadelha Brasil, o Edmar Gomes Pacheco e o Enio da Silva. Obrigado também ao Jurandir Barreto de Moraes e o Gilberto Cleino de Souza Lima. Olha que perfeição, será um clone da outra, viu? Agora a gente vai para o lado de Xambioá para acompanhar o que está acontecendo agora, hoje, 17 de maio de 2023. Da outra vez, faltavam quase 75 metros. Olha aí, essa semana já atualizada, essas imagens estão todas de hoje, sempre usa imagens do dia atualizado, 17 de maio de 2023. vai finalizar as barreiras New Jersey do lado de Xambioá. Eles estão concretando esse espaço aqui e a outra de lá estão organizando também. Então amanhã é mais concretagem, essa semana finaliza. A gente vai se aproximar para mostrar o andamento desse grande trabalho, para vocês verem como é que está o canteiro de obras, pessoal bem informado aqui com a nossa obra. Quero agradecer também pelos comentários o Flávio Alexandre de Oliveira, lá de Teresópolis, Rio de Janeiro, o Coyote de Bocotó, Pernambuco, o Paulo Souza de São José dos Campos, São Paulo, obrigado ao Antônio Faria de Uberlândia, de Uruará, pessoal, no Parará, o Antônio Faria de Uruará, Pará, o Rubem Soares de São Francisco, Santa Catarina, obrigado ao Lourinho do Teixeira de Belo Horizonte e o Elias Nunes de Santarém do Pará, pelos comentários aí no último vídeo. Quem comentar no vídeo aí, colocar o nome da cidade, o estado após o comentário, a gente manda um alô. Olha os caminhões lá na frente, aqui a cabeceira do lado de Xambioá, é uma ponte de 1.727 metros, aí entre o Rio Araguaia, divisa do Tocantins com o Pará, orçamentada em 200 milhões de reais, chegando a sua etapa final. Tem a ponte da BR-080 também, que é construída sobre o Rio Araguaia, esse mesmo rio que nasce lá em Goiás. Olha a equipe trabalhando, agora há pouco tinha dois caminhões, aí um foi carregar e ficou esse outro. O serviço é simultâneo e contínuo, igual eu mostrei para vocês, foram feitas as etapas anteriores. Vamos aguardar também as instalações dessas barreiras laterais, essas grades, né? Faltam elas ainda. Eu vou estar pegando informações, se vai ser agora, logo após finalizar, ou se vai deixar para a etapa final. Se esse aqui vai lá para São Geraldo, eu vou trazer as informações para vocês no próximo vídeo. Está aí para vocês. Eu quero agradecer também, mandar um alô para o nosso amigo aí da Arte em Forros. Arte em Forros, instalações de forros em PVC. Nosso amigo Josiel, aqui em Xambioá, Tocantins. Vou deixar o número dele de contato aí, para vocês entrarem em contato. Trabalho de qualidade. Valeu, e hoje? Estão saindo com aquele caminhão betoneira, para concretar o restante daquelas barreiras de proteções ali do Pilar 23. Eu acabei de mostrar para vocês com imagens aéreas que eles estão acabando de organizar lá para realizar a concretagem. Vai finalizar aquelas barreiras de proteções. A do lado do 22 já está prontinha, no meio do rio. Falta só do 23 e o restantezinho. Essa semana finalizam. Vamos seguir com mais imagens aí em nosso canal Xambioá Notícias e Turismo. Curte, comenta, se inscreva. Júnior Soares. Que é a BR-153, 17 de maio de 2023, pessoal. Que é a BR-153, Xambioá Tocantins. Música 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 Obrigado.